E nós? Nós? Juliana e Alexandre. São nove anos de um casamento. E nesses nove anos ela conhece muito bem o parceiro. São quatro filhos. E ele? Ele há poucas semanas tem uma notícia. Juliana diz para ele o seguinte. Entre mim e as drogas, você decidiu pelas drogas. E eu decidi viver para os meus filhos, para uma família que eu construí com você. E que você jogou pelo ralo por causa de as drogas. Ele olhou, olhou. A família dela, e tudo acontece em São José dos Pinhais, no Paraná. A família dela já tinha dito para Juliana, cuidado, a hora que você for falar para ele que quer se separar. E a família teve a premonição do que exatamente ele ia fazer. Ele agora, além de viciado, ele é um foragido. O crime aconteceu em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a família da vítima, o caso tem motivação passional. 11 horas da noite, a polícia militar recebe uma ligação. Nesta ligação, uma pessoa denuncia a morte de uma mulher em um local de completa escuridão. Aqui, esta escada, onde nós vamos passar, dá acesso a um matagal. Este matagal passa um dultos da Petrobras. Por isso, não há nenhuma construção por aqui. Mas os moradores utilizam esta escada para chegar ao outro lado do bairro. E por aqui, a gente refaz o caminho. Os moradores percorrem aqui todos os dias. Eles descem exatamente degrau por degrau e conseguem acessar outra rua aqui do Jardim Carmen. E foi justamente aqui que policiais militares do 17º Batalhão observaram uma triste cena. Uma mulher de 33 anos, brutalmente assassinada. O corpo já foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Por isso, a nossa reportagem teve autorização para entrar aqui neste local. O corpo desta mulher estava justamente aqui neste ponto, onde a água da chuva passa. Estes aqui são petenses que foram encontrados desta vítima. E a vítima estava morta exatamente aqui neste ponto. Uma cena muito forte em um local abandonado, em um local onde não existe praticamente nada mais que os moradores utilizam. E de acordo com a perícia do Instituto de Criminalística, a vítima foi estrangulada até a morte. Juliana Floriana, de 33 anos, também teria sido asfixiada. A alça da bolsa usada pelo assassino é esta. A vítima também apresentava marcas de agressão no rosto. Todos os detalhes do crime foram acompanhados por este perito do Instituto de Criminalística. Um morador que não quis gravar entrevista garantiu aos policiais que ouviu gritos de uma mulher pouco tempo antes do corpo de Juliana ser encontrado. Ainda segundo os moradores, Juliana era quieta e muito discreta. Juliana era casada há nove anos com Alexandre Pereira Ramos de Lima. O casal tem quatro filhos. As brigas seriam constantes nos últimos meses. Alexandre, que trabalhava em um supermercado na região, desapareceu depois do crime, o que fez a família levantar suspeitas. E no local do crime, os moradores indicaram que a Juliana morava aqui com os quatro filhos nesta casa. Fica a cerca de seis quadras de onde o corpo dela foi encontrado. A nossa reportagem veio até aqui e se deparou com a dona Lúcia recebendo a notícia de vizinhos, que a filha dela foi encontrada morta. Ou seja, a senhora sabe que tem dez minutos o que passa nesse coração de mãe nesse momento, hein, dona Lúcia? Muito triste. Perder um filho assim, nessa maneira assim, é muito triste. Não sei mais o que fazer, né, agora, né? Quatro filhos. Quatro filhos. Ficou aí pra nós cuidar, né, porque nós vamos ter que cuidar, porque o marido com certeza vai ter que pegar, porque ele vai ter que pagar pelo que ele fez, né? Vocês acham que é o marido? Acham. O primeiro suspeito é ele. E ele sumiu, inclusive. Porque ele sempre ameaçava ela e falava que ia matar ela. Ele sempre falava que ia matar ela. Então, o primeiro suspeito é ele. E quero justiça. O dia a dia dela era muito difícil. Ela, inclusive, queria separar dele, mas ele não ajudava. Ela mandava ele embora e ele não ia. Ele não ia, falava que não ia e que ia matar ela. Então, ele é o suspeito. Tenho certeza que foi ele. E quem cuida dos filhos enquanto a Juliana está fora é o Cristiano, o irmão dela. O Cristiano. E agora, os quatro meninos dormindo aqui, enquanto a mãe deles é levada para o ML. Isso, dormindo. Fiz dormir, né? Daí, esperando eles. Chegaram, chegaram até agora. Minha mãe também estava preocupada já, né? Eu sabia que alguma coisa errada tinha acontecido. Os familiares descobriram recentemente que Juliana não trabalhava há três semanas. A dúvida, por que ela saía de casa dizendo que iria para o trabalho e ficava tanto tempo fora? De acordo com a família, Alexandre estava desconfiado de uma possível traição. Os dois brigaram muito depois que ele descobriu a mentira de Juliana, que tentava nos últimos dias se separar dele. Não sei o que ela fazia, mas ela, para o trabalho, não estava indo. E isso começou a gerar uma série de brigas, né? Isso, justamente. O marido e o seu genro e a sua filha. E ele é um usuário, né? Que ele estava usando pó, né? Ele era um usuário, já estava transtornado usando pó, né? Então, a gente tem a maior desconfiança que seja ele. Não tem outra pessoa, não pode ser. Não. O que me impressiona é o seguinte, e vê se eu estou errado. A moça morre, é acusada ainda de trair o marido, é uma insinuação e parece que está tudo certo. Eu não consigo entender como é que alguém defende essa tese sem ter prova nenhuma contra a moça, não é mesmo? Aliás, não existe absolutamente prova nenhuma. A única prova que você tem é sobre a opção que ele fez. De matá-la. A opção para usar drogas. Que ela deixou clara a situação. Nós somos a nossa família, construímos juntos, ou eu ou as drogas. É como se ele dissesse, eu prefiro as drogas. Depois resolveu matá-la. Não, e aí vem a coisa, não, ele estava desconfiado de que ela o traía. Não, ela não ia para onde dizia, ele pegou na mentira. Ah, vai se lascar.